Pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal e esse é mais um quadro Dicas de um Minuto. No Dicas de um Minuto de hoje a gente vai falar aí do filme Feldebit. Feldebit... Feldebit acompanha a April, na história da April, que é a Sofia Carson, uma dançarina narcisista que não consegue seu sucesso na Broadway. Ao ser rude com a única pessoa que poderia ter feito dela uma estrela, forçada a retornar à sua pequena cidade natal, rural, a moça se sente um fracasso. Quando encontra sua antiga professora de dança no supermercado, recebe a chance de treinar a equipe de dança infantil do local. Enquanto lida com as crianças desajeitadas e sua desmotivação, é um filme muito engraçado, April vê a oportunidade de preparar o grupo para uma competição com os juízes da Broadway. Esse filme está disponível na Netflix e em outras plataformas de streaming. Então é isso, essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Curtam, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho e continuem acompanhando aí os nossos próximos vídeos. Beijão!